Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos começando o segundo dia do simpósio Condição Subalterna e Urgência da Colonial na Literatura Contemporânea. E passo a palavra a Tainan, que tem uns recados sobre a organização. Bom dia. Bom dia. Então, eu sou a Tainan Rosa, mestrando em Letras e Literatura pela Urgis, mestrando a do professor, orientando a do professor Daniel Conte, que se faz presente aqui hoje, e estou aqui para auxiliar vocês nesse simpósio. A Abralique agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso, que por conta da conjuntura teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade, receberão seus certificados e poderão enviar seus textos para a publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas para a publicação. Aos que tiverem interesse, a programação completa da Abralique está disponibilizando online e as mesas realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. E o recado da Abralique, não deixem de nos seguir no YouTube. E para finalizar, tentem a duração de tempo estipulada pelos coordenadores para a sua comunicação. Algumas medidas de etneta virtual são encorajadas. Mantenham o áudio desligado enquanto outro comunicador estiver apresentando. Não interrompam a comunicação. E desliguem o vídeo caso estejam com suas conexões fracas ou instáveis. Obrigado a todos e todas. que tenhamos uma ótima continuação de congresso. Obrigado, Tainá. Bem, eu vou... Se eu começo hoje de manhã... Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, tudo ok. Meu nome é Ricardo Postal, um dos coordenadores do simpósio. E vou apresentar a minha comunicação, que eu intitulei A Alteridade e Subalternização Na Tristeza Extraordinária do Belbardo das Neves, de Joga Terron. Que é esse romance aqui. Eu vou pedir desculpas, mas eu vou ler o texto, quer dizer, os meus apontamentos, porque senão eu achei que ia ficar muito caótico. Começo. As mãos estão desocupadas, pois não tem mais a quem perseguir. Essa citação do romance, que está no final do seu último capítulo, encerra bem a metáfora que guia a sua composição, pois, segundo nossa leitura, existem dois movimentos das personagens em relação ao que lhes é outro. Existe a caça e existe a busca, e ambas são formadas pela perseguição. Esses dois aspectos de relação com a alteridade parecem estar separados nos dois fluxos narrativos, o do escrivão e o do mundo animal. Porém, enquanto vamos ouvindo a história contada pelo escrivão, percebemos que nela existe uma busca por entendimento dos fatos que nos são contados por ele em retrospectiva. Ao nos apresentar os vínculos entre a sua história, pessoal, e das outras personagens, que aos poucos se dirigem ao Nocturama, que é o passeio noturno no zoológico de São Paulo, a tensão entre humanos e animais vai se intensificando para, ao final, gerar uma compreensão sobre esse diálogo entre espécies, que aqui propomos com a nossa interpretação da obra. Eu vou passar rapidinho pelas personagens. Então, o escrivão mora com o pai, que é um migrante judeu, que tem uma mercearia, e o pai do escrivão está senil. Então, ele cuida do pai e trabalha à noite na delegacia. A senhora X é uma cuidadora de pacientes terminais que está contratada para cuidar da criatura em um casarão. A criatura é um ser que fica encoberto o tempo inteiro por uma capa de chuva, galochas e luvas, porque ela tem uma condição, uma porfíria, ela não pode ser exposta à luz solar, e ela tem chagas purulentas pelo corpo todo. Tem o taxista, que é um sujeito que vive sozinho, com seus três rottweilers, e que trabalha à noite. E nós temos o entregador coreano, que é quem faz entregas de comida para a senhora X e para a criatura, já que elas não saem de casa nunca, eventualmente. Aos poucos, vamos entendendo que o romance é tomado por seres notívagos, ou que se adaptam a só existir à noite. O escrivão prefere o turno noturno, a criatura, devido à sua condição, a porfíria, não pode ter contato com a luz solar, a senhora X sempre preferiu o turno da noite no hospital, o taxista percebeu que tinha mais clientes e mais tranquilidade rondando à noite, e o entregador coreano passa a obter diversão ao olhar a atividade noturna do casarão onde a senhora X cuida da criatura. Existe um momento em que se elencam todas as espécies animais que têm hábitos noturnos. É um universo de existências paralelas à realidade habitual, é um mundo alternativo que se desenvolve cheio de intrigas, desejos e ações. Um outro ponto relevante no romance é o da incomunicabilidade, visto que várias dessas personagens não têm voz. A criatura é impossibilitada de falar porque ela não tem nem nariz nem língua, ela já perdeu ambos. Vivendo em contato único com essa, a senhora X não tem com quem conversar. Ela tenta fazer isso com o entregador, mas como ele não fala, ele é coreano, ele não fala nem português, nem inglês, são as línguas que ela domina, ele não consegue participar da conversa. E ele, o entregador coreano, ele não consegue conversar direito com seus amigos, nem com o pessoal da igreja que ele frequenta. Então, ele também tem problemas com isso. E o taxista tem por hábito não conversar com os passageiros. Então, ele só vive com seus três hotwaters, que é o que ele mais ama na vida. O porém mais importante é que o pai do escrivão pouco fala, desde a infância, quando foi encontrado vagando um navio de imigrantes judeus. E continua sendo introspectivo e calado, especialmente depois da viúvez, da demência e da perda do seu único amigo, o doutor Glass. Em contrapartida, o escrivão nos conta da bela e constante voz de sua mãe, cantando pela casa e encantando o entorno. Tanto que foi ao vê-la cantar num cabaré que o pai dele se apaixonou e, mesmo enfrentando a comunidade judaica, casou-se com uma goi e uma goi negra. Isso é relevante depois para a identidade misturada do escrivão. A ausência de voz gera atos em relação aos que a possuem, ligados às duas posturas que elencamos como sendo a matriz de alteridade elaborada no romance, a caça e a busca. A caça atravessa toda a narrativa, seja nos caçadores de leopardos das neves, na Rússia, nos nativos americanos caçando bisontes, até a prática violenta das personagens para obter a realização dos seus desejos. O taxista, habitante da margem móvel da sociedade, perambulando pelos subúrbios a caça de quem sustente seu ofício, começa a desenvolver pela satisfação de assistir seus cães em ação o plano de organização da predação, coletando gatos vadios para serem estraçalhados ao seu comando. Quando isso perde a graça pela facilidade com que os cães matam um animal tão pequeno, passa a aumentar a dificuldade do processo roubando um carneiro para depois chegar a sequestrar um nóia, que é como se chamam os viciados em crack, os nóias. Um humano como ele, mas que por julgá-lo insignificante na sociedade, pode ser equiparado a um animal de grande porte difícil de ser abatido. Ao se dirigir ao Nocturama, o passeio noturno zoológico, depois de ter para ali conduzido a senhora X e a criatura, cujo odor das chagas atiçou seus cães à loucura, ele está preparado para uma devastação, uma carnificina de seres que ele julga inferiores a si, posto que tem o poder de decidir sobre suas existências. Note-se que é um processo de subalternização pela desumanização que equipara humanos dispensáveis aos animais a serem abatidos. Não é outra lógica da senhora X, que vem há anos cuidando de pacientes terminais e que, por se considerar portadora do descanso definitivo, por caridade, ministra produtos de limpeza misturados a potássio, causando a morte de todos que estão aos seus cuidados, inclusive e seus próprios pais. Ao se dirigir ao nocturama, ela já ministrou a dose letal na criatura e espera que esse último passeio seja a sua total libertação. A superioridade tomada para si e consequente subvalorização dos outros, que ela escolhe porque sustentam a sua existência, já que ela vive profissionalmente de ser cuidadora, também passa pela desumanização dos humanos, para que sejam criaturas libertas de sofrimento. Ambos, o taxista julgando estar criando uma sinfonia de violência e a senhora X, crendo redimir os que sofrem, justificam as suas atitudes desumanas numa distorção do processo predatório que em si carrega somente a vontade de extinção do outro que lhe é diferente. Em outra medida, o entregador coreano está à caça de uma namorada para sentir-se superior aos seus amigos. E ao encontrar uma garota que lhe agrada no grupo da igreja, começa a desejá-la e a cercá-la. O que produz estranheza nos círculos que lhe frequenta. Os seus amigos acham que ele não tem como ter uma namorada e os garotos da igreja começam a perceber o que ele está fazendo e não gostam dele por causa disso. Incapaz de ter voz nesses dois círculos e julgando que a bondade da moça que tenta evitar que ele seja rejeitado na igreja, como o interesse dela por ele, ele passa a ação e a violenta. Então, ele é espancado pelos que vão socorrê-lo. Aí, todos esses personagens, eles se encontram... Espera só um pouquinho que diz que falhou a apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Daniel e Mara? Ricardo, para mim falhou uma parte um pouco metalizada na apresentação, mas não sei se foi só para mim. Eu não tive problemas aqui. Não? Não. Então, eu vou ser... Talvez seja a tua conexão também, Tainan. Eu vou continuar. Pode ser, eu vou testar aqui. Se falhar, aí se avisa de novo. Muito obrigado. A senhora X, então, com a criatura, está indo para o passeio noturno, o taxista as levou até lá e o escrivão vai depois relatar tudo o que aconteceu ali. Então, é meio que o centro de ação é esse passeio noturno. Durante esse passeio, o grupo de visitantes vai sendo tomado por uma incompreensão pela diferença apresentada pela criatura. Como ela veste a capa, as luvas e as botas em um clima quente, ela fica chamando muita atenção. E o fato de não verem o seu rosto e de vislumbrarem somente seus dentes gera um medo violento. quando animais são encontrados mortos recentemente e a guia vai buscar ajuda, o grupo quer desvelar a criatura e ameaça com violência as duas. Nesse momento que esse grupo está querendo ir para cima do diferente, a criatura desaparece. O procedimento de incompreensão da alteridade e da vontade violenta de sua extinção pela caça e submissão ao si mesmo encontra contrapartida no comportamento de busca que envolve a outra linhagem presente no romance, a do animal. A criatura gosta de uma enciclopédia de animais que a senhora X lê para ela todas as noites. Apaixona-se vivamente pelo Leopardo das Neves e faz vários desenhos a partir das imagens do livro. Sua cuidadora então monta uma exposição no casarão de onde elas saem muito eventualmente e passa a contar histórias a partir dos desenhos. Nessas histórias se conta que o Leopardo das Neves sabia desde sempre que os humanos eram perigosos, mas cansado da mesmice de sua vida nas montanhas e aconselhado pela cobra, ele foi observar a vida dos caçadores e viu que era cheia de novidades e variedades. Porém, o que o Leopardo conheceu e que mudou sua existência foi a voz humana. Chegou perto de uma cabana e ouviu o lamento de uma mulher pelo seu bebê morto, um canto de tristeza extraordinário. O não humano que não possui voz olha para o que lhe é outro e numa posição oposta aos caçadores, que são os que exterminam a alteridade, segue aquele grupo porque quer estar próxima da voz. Então, ele segue os humanos e mais adiante é capturado, posto numa jaula e embarcado num navio, possivelmente para um zoológico. Ele passou fome e dificuldades para permanecer próximo ao que era estranho e valioso, o que fazia dos humanos humanos. Na enciclopédia, dizia-se que Leopardo das Neves tinha a capacidade de anotar a forma de um homem. Preso no navio, silencioso, mas apaixonado pela voz, o Leopardo busca a humanidade. Perdido no navio, silencioso e apaixonado pela voz de quem viria a ser a sua esposa, o pai de escrivão teria vindo da Rússia, assim como o Leopardo das Neves. A criatura, então, tomada por essas lendas sobre o Leopardo, assiste com a senhora X uma reportagem sobre o exemplar do animal que está no Zoológico de São Paulo e é passível de ser visitado nesse passeio. Então, ela que pouco se manifesta ganha de sua cuidadora esse presente que é o passeio. E ela vai, então, em busca desse seu semelhante. De alguma maneira, uma estranha conexão que só compreenderemos no final do romance, ela busca nesse ser que lhe é outro algo de sua essência. Ela, meio animal e meio humana, mas impossibilitada de se manifestar na totalidade dessas duas formas, valoriza no animal a condição de estar preso, incompreendido, solitário e triste. Ao final, quando na tempestade, no clímax dos eventos sangrentos do zoológico, a senhora X a vê junto à jaula do Leopardo, se escuta um som improvável saindo da criatura, pois ela canta com a voz desarticulada de sua humana animalidade. Assim, a postura da caça ao outro tem um viés de extinção da alteridade, da negação do que é diferente e da superioridade etnocêntrica. Já a busca passa por uma tentativa de compreensão das características do outro, uma sedução pelo estranho que quer aproximação e diálogo. Atordoado por duas semanas sem dormir, tendo perdido o pai, o pai do Escrivão morre, e sem querer, ao registrar os depoimentos da investigação dos acontecimentos do Notturama, tendo descoberto parte importante de sua história e de sua família, inclusive tendo ganho uma parente que não imaginava, o Escrivão vê a senhora X ser presa, já que ela é uma assassina, dá seu cinto ao taxista para que, no desespero em que ele se encontra, porque soube que seus cães morreram, se suicide, vê o entregador coreano ser solto sobre a guarda de matido interior, ambos cobertos por vergonha, e se dirige para a cela da criatura, libertando-a ao abrir as janelas que estavam lacratas dessa existência extraordinariamente triste, convidando-a para ouvir a música humana. Obrigado. Pessoal, como combinado ontem, depois das apresentações todas, a gente vai fazer um momento de comentários, questões, e etc., tá? Então, eu vou passar a palavra para Adélia Maria de Souza Lima. Bom dia a todos, eu sou Adélia, eu sou professora de língua portuguesa, e eu sou doutoranda do programa de vós-graduação de estudos literários do campus Tangará da Serra, da Unemate. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a subalternidade da mulher no caderno de memórias coloniais de Isabela Figueiredo. Antes de falar da obra, eu vou só contextualizar o momento histórico, porque ele faz parte da obra. Então, a independência de Moçambique foi uma grandiosa luta de um povo que buscava principalmente o direito à humanidade e à liberdade, e essa luta foi dirigida pelo grupo intitulado Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, e contra esse grupo a gente tinha lá, existia lá o Renamo, que é a Resistência Nacional de Moçambique. Então, haviam dois grupos nessa frente, e somente em 1994 houve as primeiras eleições partidárias que tiveram resultado positivo para a Frelimo, que até hoje encontra-se no poder. E é válido ressaltar que essa independência só teve um favorecimento pela Revolução dos Cravos, que aconteceu em Portugal. Então, essa revolução, ela derrubou o governo ditador lá em Portugal, que era o governo salazarista, e com a queda desse governo, as colônias se enfraqueceram, e aí, então, o Moçambique começou a atuar na independência daquele país. Dentro dessa perspectiva que a Isabela Figueiredo escreveu a obra Cadernos de Memórias Coloniais, é considerada a obra-prima da Isabela Figueiredo, que traz em seu contexto um teor de denúncia, dominação portuguesa, em pleno período de pré-independência. A personagem narradora relata a história de sua infância e adolescência em Lourenço Marques, que hoje é atual Macuto, local onde Isabela nasceu e cresceu, viveu até os seus 12 anos, mais ou menos. E aí, aqui eu falo um pouquinho sobre a Isabela, ela tem uma passagem lá na obra Cadernos de Memórias, Desculpa que eu não apresentei a obra, então Cadernos de Memórias tem alguns momentos da narrativa onde autor e narrador se confundem, porque memórias, e deixando transparecer não somente a voz narrativa, mas a voz da autora que denuncia e nos faz refletir e sobre essa obra a Isabela fala Caderno tem uma vida própria, que quem lê reconhece como se de repente se abrisse uma janela e o vento trouxesse intacto o ambiente do passado descongelado inteiro e autêntico com seus ruídos cores e odores mas o livro também funciona ou desculpa ficciona para dizer a verdade esse outro grande paradoxo da literatura pode esperar que os fatos relatados correspondam ao que foi testemunhado vivido e sentido não que seja um relato literal isento de trabalho literário quem diz isso é a Isabela na página 10 dessa obra assim a autora destaca o papel da literatura em relação a contextualização histórica que não seja um fato vivido totalmente por ela mas por aqueles que também viveram aquele período então vou falar um pouquinho dessa subalternidade da mulher na obra que não é só isso que ela retrata na obra mas esse é o meu recorte então logo no início do segundo capítulo do livro vemos uma passagem que explica porque a personagem protagonista afirma que traiu o pai quando foi enviada para Portugal depois eu vou explicar no intuito de livrar da repressão das lutas do movimento de libertação do país e o pai tenta tirar a filha do meio daquela revolução só que a Isabela percebia desde o início que tudo aquilo tinha uma outra visão ela tinha uma outra visão de tudo aqui e aqui ela fala um pouquinho sobre como era essa visão além disso Figueiredo ousou expor assuntos que eram tabus no meio social como por exemplo o sexo e a maneira que os homens brancos tratavam as mulheres negras e as brancas e eu vou falar aqui um pouquinho do primeiro capítulo no primeiro capítulo ela logo destaca eu vou ler aqui os brancos iam às pretas as pretas eram todas iguais e eles não distinguiam a Madalena Xinguil da Emília Caxamba a não ser pela cor da capulana ou pelo feitio da teta mas os brancos metiam-se lá para os fundos do caniço com o caminho certo ou não para ir às conas das pretas eram uns aventureiros uns fura-vidas Figueiredo página 34 então vimos nessa passagem que os brancos não viam os negros como seres humanos de forma alguma mas sim como um objeto que não distinguia uma mulher da outra naquela situação de prazer sexual pouco importava qual mulher se deitava ou qual negra iria usar e a narradora ela destaca e coloca a palavra fura-vidas essa palavra para em destaque para enfatizar que aquela ação desmantelava a vida daquelas mulheres que sofriam aquele tipo de tratamento mas que nada podia fazer de tanto diante de tal ato arbitrário assim as mulheres exploradas se valiam sim da necessidade financeira e estrutural pela qual aceitava a subjugação do homem branco para simplesmente conseguir sobreviver Fanon destaca que todas as formas de exploração se parecem todas elas procuram sua necessidade em algum decreto bíblico todas as formas de exploração são idênticas pois todas elas são aplicadas a um mesmo objeto entre aspas o objeto o homem ao considerar abstratamente a estrutura de uma ou outra exploração mascara-se o problema capital fundamental que é repor o homem no seu lugar o racismo colonial não difere dos outros racismos quem diz esse é Fanon 2008 página 87 enquanto os homens brancos satisfaziam suas vontades sexuais com as negras suas esposas brancas realizavam encontros entre seus pares para falar mal das pretas as mulheres brancas viviam em meio a uma sociedade que impunham regras as quais as mesmas não tinham opção para aceitar ou não alguma coisa tinha sim que obedecer e se calar ao contrário sofriam severas consequências de seus maridos e do pai também né então o assunto das mulheres brancas era as mulheres negras quando elas se encontravam então vou ler um fragmento da obra as pretas tinham uma cona larga diziam as mulheres brancas ao domingo à tarde todas em conversa íntima debaixo do cajueiro largo com um bandulha tofalhado de camarão grelhado enquanto os maridos saiam para herdar a sua volta de homens e as deixavam a desenferrujar a língua que as mulheres precisam de desenferrujar a língua umas com as outras Figueiredo página 34 então percebemos que as mulheres brancas eram dominadas por seus pares e que esses maridos não as tinham como pessoas úteis ao meio social que a única coisa que as mulheres brancas tinham para fazer era ter ser boaz umas com as outras e ao se referirem as mesmas tratavam as brancas ao se referirem as negras elas tratavam as negras como cadelas fáceis e que as mesmas não eram elas não eram cadelas fáceis porque as conas sagradas das brancas só tinham chegado ao marido e pouco e com dificuldade eram muito estreitas portanto muito sérias Figueiredo página 34 então a gente percebe essa discrepância que a mulher branca sentia essa subjugação do seu marido mas ela também se fazia de diferente se colocava de diferente em relação à mulher negra então notamos que apesar de subjugarem as negras as mulheres brancas estavam em igual situação em relação à sujeição do homem branco então se na época da colonização as mulheres brancas eram vistas como mulheres sérias próximas do exemplo da virtude as mídias modernas fizeram com que isso caísse por terra quando enaltece a beleza das loiras e as tornam figuras representativas de sexualidade e sensualidade vendem essa imagem como produto e a respeito dessa 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 representação de sexualidade que a mulher branca é vista hoje a Bell Hux faz um comentário tabus culturais acerca da sexualidade do desejo são transgredidos e tornados explícito conforme a mídia bombardeia as pessoas com mensagens de diferença que não estão mais baseadas na premissa supremacista branca de que as loiras se divertem mais a verdadeira divisão é trazer à tona todas aquelas fantasias e desejos inconscientes obscenos associado ao contato com o outro incrustados na estrutura profunda e secreta que nem tão secreta da supremacia branca de várias formas é retomada do interesse no primitivo com o viés claramente pós-moderno quem diz isso é Hux página 66 2009 então como vemos a dominação em relação à mulher ainda é imposta mesmo que de forma disfarçada em algumas situações a figura da mulher é alvo para que tal atuação seja efetivada o meio social ainda carrega em suas atitudes modelos que se apresentam favoráveis em relação à submissão feminina assim manipulada pelas vontades de uma sociedade de consumidores enraizada no falocentrismo mascara essa visão de propagação sexual e faz com que a mulher queira ser algo de tal propagação então em cadernos de memória uma outra passagem que chamou atenção é quando é narrado a respeito da mulher negra ficar grávida então para aquele homem aquela criança não era o seu filho como relata a autora como é que uma negra descalça de teta pendurada vinda do caniço a saber dizer sim patrão certo patrão dinheiro patrão sem bilhete de identidade sem caderneta de assimilada poderia provar que o patrão era o pai da criança que preta é que queria levar a porrada Figueiredo página 35 nessa passagem podemos perceber que a mulher negra era totalmente desconsiderada e seu corpo era tomado como um produto então o colonizador ele tinha posse das terras e do povo negro aqui em consideração da mulher negra e sobre essa essa posse a Pauline Xiziane vai dizer que ao afirmar que só as mamas grandes interessavam a autora demonstra que tal como qualquer negro a vida da mulher branca valia apenas pelo seu uso na reprodução das crianças e servir simplesmente o marido o corpo das mulheres brancas ou negras o corpo da o corpo das mulheres brancas ou negras o corpo da terra africana só o homem branco podia usar tocar abusar e violentar aqui o continente africano é também representado no feminino que só o homem branco podia usar abusar e violentar então veja bem que quem diz isso é Pauline Xiziane aqui no livro Cadernos de Memórias veja bem a posse o sentido de dono não era só das terras e do corpo também e também eu destaquei aqui em relação ao casamento eu esqueci de dizer que quando a mulher negra tinha o filho e já disse que ele não era tido como filho como um ser ele também não tinha nome ele também não tinha registro e ele era tratado como um animal sem valor e também em relação ao casamento a narradora fala aqui sobre o casamento da mulher negra e da mulher branca então um branco podia se se quisesse casar com uma negra porém esta mesmo assim seria subalterna pois como é apresentado na obra a negra seria reconhecida como a mulher do fulano e somente os brancos que tinham menos condições financeiras e que morava afastado das cidades mais cedo ou mais tarde se cafrealizavam esse é o termo que ela usou para falar que o homem branco começava a fazer parte da família da mulher negra e se acaso uma mulher branca assumisse união com o negro implicava em proscrição social quem diz isso é Figueiredo então o homem branco com pouco poder adquisitivo podia fazer parte da família da mulher negra porém a mulher branca era totalmente excluída e a respeito desse desmerecimento essa inferioridade do povo negro o Fanon fala ele fala sobre a inferiorização é o correlato nativo da superiorização europeia então precisamos ter a coragem de dizer é o racista que cria o inferiorizado com essa conclusão aproximamos-se de Satre a dizer que o judeu é um homem que os outros homens consideram judeu eis a verdade simples de onde se deve partir então entendemos que o que menospreza a dignidade do ser humano são conceitos estereotipados como no colonialismo que determinava que o povo negro não era merecedor de considerações humanas e assim isso foi aceito e aplicado por muitos anos entendemos que a força de opressão exercida pelo colonialismo descaracterizava o negro e ainda descaracterizou eu acho que isso ainda atualmente vamos discutir isso mais adiante de certa forma que fizeram com que os mesmos criassem seus próprios preconceitos assim é necessário deslicitar das amarras do passado e viver essa liberdade na realidade sobre esse preconceito que o negro tem de si o Fanon vai dizer assim o problema é muito importante pretendemos nada mais nada menos liberar o homem de cor e de si próprio avançaremos lentamente pois existe dois campos o branco e o negro tenazmente questionaremos as duas metafísicas e veremos que eles são frequentemente muito destrutivos não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes dos antigos missionários para nós aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o execra inversamente o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco Fanon 2008 assim essa liberdade que é enfatizado pelo autor acima ainda está sendo edificada na atualidade pois muitas pessoas de pele negra se sentem inferiorizadas diante de alguma situação no meio social e em cadernos de memória a narradora disse que ela sentia vergonha de tudo aquilo que ela vivia e do comportamento do pai porque lá no início eu não falei mas ela também ela faz essa denúncia pelo que ela viveu dentro de sua casa só que aqui em cadernos de memória ela é uma narradora criança então na visão de uma criança ela vivia entre o amor e o ódio pelo pai por um lado por ser pai dela por outro lado pelo que ele fazia né e já no segundo capítulo do livro ela apresenta o pai assim aqui ela começa desculpa é o terceiro capítulo o capítulo começa assim foder o meu pai gostava de foder eu nunca vi mas via-se uma pessoa que observava bem o meu pai os olhos a sorrir ao mesmo tempo que a boca a sensualidade viriu das mãos braço pés e pernas uma pessoa que escutasse a malícia escutasse a maliciosa rapidez de sua resposta o sentido de humor permanente e dúbio desse gigante percebia que aquele homem gostava de foder eu não sabia mas sabia quando meu pai me levantava no ar como se fosse uma coisa ou me transportava às cavalitas sentia-me fraca perante a força total dominada possuída por ele e ela fala também em outros momentos que o pai dela não respeitava as negras de jeito nenhum e sobre essa paternidade às vezes quando ela estava o pai dela levava ela para alguns encontros que ele era o eletricista da cidade de Maputo era um ultramarino vindo de Portugal para Maputo e ele foi fazer a eletrificação daquela cidade então ele tinha muito trabalho e quando ele sentava nos bares lá para conversar com os amigos eles falavam das mulheres e o pai falava que tinha um monte de filho perdido lá pelo caniço mas que isso não se interessava então ela achava que aquilo era ele falava daquilo como se ela não entendesse porque era uma criança mas só mais tarde quando ela foi conhecer realmente a vida adulta que ela percebeu o quanto o pai dela oprimia e feria a mãe né por essas atitudes aqui quando ela fala que ela sentia vergonha porque o pai oprimia a mãe ela fala assim sentia vergonha em relação ao comportamento de seu pai diante de uma mulher segundo ela sua mãe sabia das atitudes de seu pai mas dizia que não havia o que fazer então fingia não saber e assim se calava ainda nessa época o marido tinha pleno poder sobre sua mulher a mesma deveria obedecê-lo sem contestar suas atitudes então na colônia no império e até nos primórdios da república a função jurídica da mulher era ser subserviente ao marido da mesma forma que era dono da fazenda e dos escravos o homem era dono da mulher se ela não obedecesse sofria sanções não tinha o que fazer era o que a mãe dizia portanto as mulheres brancas viviam um mundo de proibições só delas e não ousavam sequer atrever a falar sobre sexo com seus maridos elas simplesmente obedeciam como enfatiza Figueiredo a mulher branca cumpria sua obrigação mas as mulheres negras também eram exploradas pelos seus maridos o sacana do preto não gostava de trabalhar ganhava o suficiente para comer e beber depois ficava pela palhota estirado no pulguedo da esteira a fermentar guardente de caju e de cana enquanto as pretas trabalhavam para ele com os filhos as costas os brancos respeitavam essas mulheres dos negros muito mais que os seus homens pela necessidade as negras plantavam e o que elas colhiam elas vendiam porém o que elas conseguiam tudo isso ia para o patrão e só restava o alimento e as negras às vezes faziam se elas deixavam se levar também não tinha o que fazer pelo sexo mas os homens davam um alimento para ela depois que faziam sexo com elas davam o alimento ou um pedaço de tecido segundo a narradora seu pai dizia que os negros não mudavam de vida porque eram preguiçosos ele dizia assim poderiam deixar de ter uma palhota e construir uma casa de cimento com telhado de zinco poderiam calçar sapatos e mandar os filhos à escola para aprender ofícios que fossem úteis aos brancos havia muito a fazer pelo homem negro cuja natureza animal deveria ser anulada para seu bem quem diz isso é Figueiredo na página 75 então vemos aí que o discurso do colonizador que de nenhuma maneira enxerga a possibilidade do negro ser visto como ser humano dotado de condições e inteligência tal qual um branco e que somente poderia ter algo em benefício do branco e é uma forma de discurso crucial para a ligação de uma série de diferenças e discriminações que embasam as práticas discursivas e políticas de hierarquização racial e cultural quem diz isso é baba que esse discurso do colonizador é lógico que era a favor dele então do mesmo modo em pleno século XXI a mulher ainda resiste aos discursos de homens que a tem como objeto proibindo-a de uma dignidade de possuir suas próprias conquistas de poder escolher como guiar sua vida e quando muitos discordam dessas imposições possivelmente eles fazem atrocidades com as mulheres que pode ser que devido a tudo isso ainda hoje no século XXI existe um grande número de feminicídio né então seguindo a obra da protagonista ela relata como já deu meu tempo eu só vou finalizar então aqui no fim quando isso vou só concluir é é assim na despedida da da filha quando ela vai embora aqui com tudo isso que ela viveu quando ela vai embora para Portugal que o pai manda ela para tirar ali daquele meio ele se despede e pede para ela contar lá o que que estava acontecendo com eles lá em Maputo então ela vai né assim mesmo sem querer e vai só que daí ela fala assim ó o meu pai não me arrancou o que é o que eu era nem o que eu pensava o meu pai não foi capaz de formar o meu pensamento o meu pai não me dobrou então quer dizer que quando lá no início eu falei que ela traiu o pai nessa situação de não concordar com ele com tudo aquilo que ela vivia e assim como a a narradora se libertou e agora em diante iria construir seus seus próprios conceitos a partir de suas vivências obrigada muito obrigado Adélia eu passo a palavra então a Imara Benfica Mineiro para sua comunicação obrigada eu vou cortar o meu vídeo porque eu acho que minha conexão não vai conseguir apresentar e e manter o vídeo e eu peço também por favor que vocês me interrompam pelo áudio porque eu não vou conseguir ver o chat tá e eu também vou acompanhar aqui a leitura do texto para me manter no tempo tudo bem aí poxa então vamos lá me chamo Imara Benfica Mineiro e trouxe um trabalho titulado do voo da imaginação ao mundo da reflexão diálogos entre Marisa Condé o trabalho que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje nasce como parte do esforço de estudar as relações entre literatura história e imaginário como elementos que articulados permitam pensar em uma pedagogia do sonho diante do vaticínio do fim da história e da constatação de que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo é imperativo buscar alternativas capazes de alentar projetos possíveis ou mesmo impossíveis que restaurem o lugar do sonho como abertura ao horizonte de um imaginário autônomo como demonstrou o Imaro Marim a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do capitalismo mundial e ela começa com a expansão mercantilista do século XVI o mesmo se pode dizer de uma parcela dos países de África Moçambique entre eles isso nos interessa aqui na medida em que esse capitalismo do qual parece ser tão difícil adivinhar o fim para além de um modelo econômico reverbera em modos de conceber aprender e imaginar o mundo calcados em múltiplas hierarquias de gênero raça língua sexualidade espiritualidade resultantes e ao mesmo tempo resultados de uma geopolítica que organiza as formas de ser de saber e de poder mais que um modelo da esfera econômica ele instaura-se como paradigma ordenador das relações sociais definindo o valor de cada vida e sua dispensabilidade em prol de uma força maior em sua versão mais recente esse paradigma vem sendo organizado pela impalpável lógica do mercado financeiro e temperado com a aterradora onipresença dos algoritmos que atravessam a virtualidade da vida pública e transformam em lucro o mais íntimo das vidas privadas aliás os limites entre o público e o privado que ironicamente estruturaram a modernidade burguesa vão se diluindo enquanto os próprios sujeitos transformam voluntariamente suas vidas em pequenas vitrines enriquecendo as grandes corporações financeiras e tecnológicas e ajudando a concentrar ainda mais a renda global o marketing parece ter deixado de ser uma especialidade para tornar-se um estilo de vida e um grande mercado virtual abriga boa parte da vida em sociedade de seres que já meio ciborgues funcionam a impulso de dopamina ditados pela hipnose das redes sociais o aparente paradoxo é que o esvaziamento do sentido de privacidade dos perfis virtuais não rumo ao retorno de qualquer senso comunitário a individualidade se intensifica nas bolhas digitais nas bolhas digitais que os algoritmos preparam meticulosamente para cada um esse cenário menos distópico do que contemporâneo não parece favorável ao florescimento de sonhos coletivos ou a imaginação de mundos alternativos se não há senso de coletividade se não há uma perspectiva capaz de devolver o indivíduo a consciência de sua ínfima dimensão dentro do devir histórico entendendo-se como parte de um corpo social investido de um passado e de uma memória coletiva que vão muito além de suas poucas décadas de existência os sonhos não tem como tornar-se projetos de futuro pensar uma pedagogia do sonho convida ao exercício da ampliação da visão que por um lado nos devolva a humildade de nossa insignificância individual e por outro lado que nos acomode dentro de uma narrativa mais generosa onde sejamos capaz de reconhecer o passado que significa o nosso presente e fomente a responsabilidade e o compromisso de ter ser sonhos coletivos capazes de alimentar imaginários de autonomia o título é emprestado de uma passagem já muito citada de Xiziane em que a velha senhora no início do alegre canto da perdiz lembra que contar uma história significa levar as mentes no voo da imaginação e trazê-las de volta ao mundo da reflexão é pois na potência desse deslocamento entre imaginar e refletir entre sonhar e existir no mundo que sugerimos o diálogo entre os três romances Corações Migrantes em que Marise Cundé propõe uma releitura do clássico Morro dos Ventos Vivantes situando o enredo nos canaviais antilhanos de Guadalupe e investindo as personagens com a bagagem da colonização da mestiçagem e da escravidão a narrativa alinhava gerações e relatos de diferentes pontos de vista que remontam a eventos históricos e envolvem as tramas de amor e desamor nas teias de questões cruciais das marcas da colonialidade No Alegre Canto da Perdiz Paulina Chiziani também remete ao trançado das gerações para situar a mulher nua que aparece às margens do rio A história das personagens remete à história das ambés em Moçambique e assim como em Corações Migrantes a colonização e a escravidão atravessam a trama para além da constituição de um cenário ou pano de fundo Em O País das Mulheres Gioconda Belli recupera memórias e anseios de um grupo de mulheres que participaram da Revolução Sandinista na Nicarágua No relato não somente os cargos de gestão e poder máximo da nação são ocupadas por mulheres do pé partido da esquerda erótica mas para além disso a lógica de gestão do país a cultura institucional e o ordenamento social são de matriz feminina É certo que os romances de Condé e Chiziani evocam mais diretamente o passado enquanto Di Belli projeta-se como uma ficção de futuro ou de um projeto passado que ainda não se concretizou Contudo de diferentes formas os três relatos remetem ao espaço de interseção entre experiência e aspiração dizem de vivências coletivas a partir das quais o imaginário se projeta O passado como história ou como memória significa o presente e fertiliza o solo a partir do qual se lançam sonhos e floresce o imaginário Assim no alegre canto da perdiz a história das personagens se funde com a história da conquista A história de José começa assim cito Era uma vez uns navegadores que se fizeram ao mar iam a caminho da Índia em busca de pimenta e piripiri para melhorar o paladar das suas refeições de bacalhau e sardinha Quando passavam pelo oceano Índico começaram a sentir vontades de repousar ou de urinar de pisar a terra firme e olhar para o mar talvez atracaram Então lemos a violenta tomada da terra pelos navegadores que arrasados por uma paixão dourada se surpreendem com o tamanho e as riquezas daquilo que encontravam Assim como a história de José dos Montes começa na história da chegada dos marineiros brancos em Moçambique a história de Delfina começa em meio à construção do novo mundo que se ergueu às custas da escravidão O grito de seu nascimento fundiu-se ao grito de morte dos condenados chicoteados nos troncos até perecer Os marinheiros civilizavam o povo arrancando-lhes os olhos da cara cristianizavam fornicando as mulheres nas matas construíram o novo mundo com espadas canhões e chicotes pacificaram a terra arrancando a língua da boca Lemos também sobre um tempo antes da conquista em que a cosmologia assentava-se em outros tecidos No princípio de tudo os povos da terra acreditavam em Zuzi o deus do mar acreditavam que no fundo do mar residiam todas as maravilhas da terra prometida achavam que o mar era a residência de todos os espíritos bons foi por isso que olharam para os navegadores como fiéis mensageiros do grande espírito por terem a cor clara de alguns feixes de águas profundas A história da Zandésia e de Moçambique não começa com a história da conquista ao contrário ela é profanada pelos marinheiros O horizonte se estende assim a um tempo anterior chegando até o princípio de tudo em que todos os homens eram de barro e de lama Nesse sentido numa cena em que José dos Montes se atraca com o amante branco de Delfina lemos que na primeira geração éramos da cor da terra todos negros com o tempo as raças se modificaram pelo clima pela comida pelas formas de vida a humanidade se diversificou por isso hoje estamos aqui numa salada de raças Se evoca um tempo mítico anterior à diversificação fenotípica dos homens e mulheres que com o processo de expansão marítima e com a escravidão moderna origina o que no romance denomina-se a hierarquia epidérmica do mundo Do lado de Cabo Atlântico em Corações Migrantes essa hierarquia epidérmica é o motor principal da narrativa A conturbada paixão de um menino negro pela menina mestiço que vive como branca dura o tempo da vida deles e para além de sua existência mundana reverbera nas gerações seguintes A história da abolição é contada como parte da narrativa de vida das personagens Como em Xiziane as trajetórias de vidas individuais são localizadas no trajeto mais dilatado dos processos históricos e nesse sentido por exemplo narra Sandrine Eu nasci no mês que anunciaram a abolição da escravatura Fazia semanas que se cochichava a notícia nos campos nos engenhos no rio Porém os mais velhos da plantação que já tinham escutado essa história sacudiam a cabeça Eles se lembravam do que aconteceu com aqueles que tinham acreditado que eram iguais aos outros homens Um belo dia esquadras tinham atracado em todos os portos do país Depois os soldados de Bonaparte enforcaram a rua dos negros e dos mulatos em tudo quanto era galho que podia aguentar com eles Aqueles que não eram enforcados tinham o corpo simplesmente atravessado por lanças e eram deixados com as tripas à mostra apodrecendo nos canaviais Por isso eles nos aconselharam a ficarmos quietos e continuar como se nada tivesse acontecido Os mais velhos haviam vivenciado a primeira abolição nas colunas francesas algumas décadas antes ainda no calor da revolução francesa e que foi revogada diante do cálculo da impossibilidade de sustentar o império sem a mão de obra escrava Efetivamente o desenvolvimento econômico dos grandes impérios coloniais que reconfigurou a geopolítica das trocas mercantis e forneceu as condições de possibilidade para a revolução industrial inglesa e a economia de bancos e créditos foi terminantemente dependente da escravização e da servidão pautadas pelo discurso da hierarquia racial Outros eventos históricos atravessam a narrativa de Condé como a invasão holandesa no Brasil ou com mais detalhes as guerras de independência de Cuba na qual por força de acaso Razier o temido protagonista do romance participa a serviço das tropas realistas também no romance de Condé se evoca um tempo antes da conquista em que a história pode ser refeita imaginada em outros desenlaços toda noite o índio curibango se estirava de bruços e lhe contava histórias de um tempo muito distante antes que Cristóvão Colombo e sua soldadesca tivessem empilhado todo o país irmãos brincam de representar as batalhas do passado em que refaziam a história às avessas dando vitória aos vencidos essa brincadeira de refazer a história de reencená-la busca no passado as possibilidades de imaginar outros presentes e futuros e é nesse movimento que pode ser localizado o romance de Berry sem enfatizar o passado histórico mas como fruto dele o país das mulheres se diferencia de O Alegre Canto da Perdiz e de Corações Migrantes e entra com o gesto complementar de lançar-se a imaginar um futuro que poderia ter sido fruto de memórias de um processo revolucionário em que o futuro parecia estar aberto em construção o romance de Berry traz as possibilidades imaginadas naquele momento histórico em que o desenrolar aparentemente natural da dinâmica que suplantava qualquer possibilidade de autonomia nacional ou independência política e econômica era interrompido estava aberta a possibilidade de imaginar e construir um novo país e com a participação expressiva de mulheres no movimento revolucionário o romance de Berry nos convida a imaginar como expressa o título um país das mulheres em que elas não só assumem os principais postos do poder institucional mas remodelam as estruturas de organização social redefinem as prioridades governamentais sistema econômico de justiça políticas de meio ambiente etc o romance se desenvolve em torno ao atentado a presidente do país de Fáguas que após ser baleada entra em coma e visita a galeria de suas memórias reencontra documentos históricos como atos de reunião rascunhos de propaganda política o programa do partido da esquerda erótica Fáguas é o nome do país literário que aparece nos vários romances de Berry e a referência a Nicarágua se confirma em entrevistas da autora Fáguas país de fogo e águas efetivamente essa característica geográfica não é secundária na construção do romance é a atividade do vulcão Mitre durante o período da campanha presidencial que possibilita a ascensão desse governo de mulheres no programa do partido a proposta do Pé esse partido da esquerda erótica era lavar organizar e fazer brilhar o país apropriando-se dos estereótipos atribuídos às mulheres para fazer disso seu programa de governo o que elas jamais iriam imaginar era que a mãe natureza lhes faria o grande serviço de criar um fenômeno que literalmente limpou o caminho para que pudesse passar do sonho à realidade até então um componente plácido da paisagem de Fáguas o vulcão Mitre entrou em atividade e começou a abaforar nuvens de gases que taparam a luz do dia algumas semanas depois foi tornando-se perceptível o efeito da nuvem negra os níveis de testosterona dos homens baixaram a menos de um quarto e instaurou-se uma mansidão masculina nunca antes vista e entre a doçura dos homens e as estupidezes do governo o partido da esquerda erótica assumiu a liderança das pesquisas diante do diagnóstico de fracasso do país e dos sucessivos diversificados mas sempre masculinos governos o Pé apresentava a proposta de usar dos estereótipos culturalmente difundidos sobre as mulheres para definir o rumo da gestão entre essas características foi determinante a do cuidado a base do governo das mulheres foi assim estabelecida sobre a política do cuidado esse saber essencial mas pouco legitimado pela lógica do capital embora fundamental para a manutenção do patriarcado o que nos remete à questão das epistemologias plurais no romance de Belle o saber cuidar sai da posição silenciosa para ocupar a principal pauta do governo nacional o cuidado com os outros idosos adultos crianças homens e mulheres o cuidado com as relações com as contas e com a natureza torna-se um dos principais eixos do projeto imaginado em um país das mulheres além de mergulhar na verticalidade da história do passado e da memória a ampliação horizontal do olhar abarcador das experiências e dos saberes plurais é outro gesto fundamental na constituição de imaginários coletivos como sinalizou Safato esse duplo movimento é o que alimenta a possibilidade de constituição de um imaginário de autonomia no romance de Chisiane Moio o mentor de José dos Montes representa esse saber que transita as margens da colonialidade e que subsiste a tendência à monocultura da modernidade por suas mãos passaram muitas gerações de escravos e de condenados a todos ofereceu de presente uma palavra de esperança era muito respeitado pelo povo e temido pelo sistema em corações migrantes o santeiro Melchior babalaô respeitado e temido por toda a gente de Cuba é quem ocupa esse lugar sua figura abre o romance na festa dos orixás que inaugura a narrativa também o índio Curibango aquele que conta a história pelo avesso e que lembra dos tempos em que em Guadalupe os colonizadores ainda não haviam chegado o saber dos mentos representados por Moe e Chiziane dos santeiros encarnados pelo babalaô Melchior dos povos ancestrais perdão o saber dos santeiros encarnados pelo babalaô Melchior o saber dos povos ancestrais figurados pelo índio Curibango em Condé e o saber do cuidado e da transformação do estereótipo em força pelas mulheres em Bélio vão compondo uma ecologia que serve como mostra de olhares alternativos sobre o mundo e de caminhos que correm pelas margens da narrativa da modernidade ocidental O reconhecimento das epistemologias plurais e das múltiplas possibilidades de leitura do passado convidam ao reconhecimento de uma poética da relação tal como proposta por Glissant Em contraposição às noções identitárias firmadas no território e sob uma concepção histórica mais ou menos estanque que caracterizam o que Glissant denomina identidade raiz a poética da relação abre-se ao diverso a variadas formas de ser E é nessa poética e a partir dela como chave de leitura que os romances de Chiziane Condé e Belli podem ser aproximados em sua condição de fomentar políticas do imaginário Porque o imaginário é espaço de dissenso e de disputa Caso contrário não seria também ele colonizado como já sinalizaram vários autores como Grosfog Honandi Chamozo Kiham A constituição de um imaginário autônomo e que promova a autonomia pede o duplo movimento de expansão Uma horizontal que amplia a visão para além da miopia etnocêntrica e que se estenda a apreciação de outras geografias em suas formas de ser e de saber obliteradas pelo projeto da modernidade global E uma expansão vertical que mergulhe no passado para mobilizar um repertório de memórias culturais capaz de ressignificar a história que nos situa no presente E esse duplo gesto que é realizado em O Alegre Canto da Perdiz Corações Migrantes e O País das Mulheres Muito obrigada Obrigado Imara Em sequência eu vou passar a palavra ao Leonardo Vieira da Silva Vou apresentar aqui para vocês Vocês conseguem visualizar? Sim, gente Sim Sim Bom, primeiramente bom dia a todos e todas Eu me chamo Dona Viviana Estou no primeiro semestre do doutorado na faculdade de Letras do FNJ e hoje eu vou aqui apresentar para vocês essa apresentação intitulada A Italianidade em Diabashego Repensar a identidade italiana a partir de uma perspectiva pós-colonial Bom, para pensar nessa questão da identidade italiana primeiramente eu vou trazer alguns conceitos de identidade nacional elaborados por Stuart Hall Benvenuti e Romero e posteriormente eu vou falar um pouquinho sobre o pós-colonialismo italiano Bom, pensar na identidade nacional a partir da perspectiva dos estudos culturais o Stuart Hall em identidade cultural na pós-governalidade vai dizer o seguinte esse parece trechinho uma forma de unificá-las referindo-se às identidades nacionais tem sido representá-las como a expressão da cultura subjacente de um único povo A etnia é o termo que utilizamos para nos referirmos às características culturais língua, religião costume, tradições sentimentos de lugar são partilhadas por um povo é tentador portanto tentar usar a etnia dessa forma fundacional mas essa crença acaba no mundo moderno por ser um mito a Europa Ocidental não tem qualquer nação que seja composta de apenas um único povo uma única cultura ou etnia as nações modernas são todas são todas híbridos culturais e pensando especificamente o caso da identidade italiana que é algo bem particular e específico nós temos que lembrar constantemente que a península itálica desde a antiguidade foi atravessada por vários povos de várias origens e etnias diferentes então por exemplo os exemplos gregos gregos romanos árabes espanhóis franceses são apenas alguns exemplos de povos que atravessaram essa península dominaram e a dominaram a identidade a unificação o estado nacional italiano de fato ele só foi nascer a partir do século 19 entre 1861 entre 61 e 1870 na verdade vou comentar um pouquinho sobre isso e para pensar especificamente o conceito de italianidade ou seja de identidade nacional a gente tem que obviamente falar um pouquinho sobre essa história do país essa história da formação do país como eu disse ele foi criado em 1861 entre 1861 e 1870 o que existia de fato na península italiana eram vários povos na verdade vários estados que conviviam ali dentro dessa península esse processo de unificação ele foi levado a termo pelo reino sardo-permonteis um reino ao norte que de alguma forma digamos assim unificou as fronteiras no país no país naquilo que a gente consideramos hoje como a Itália a Itália moderna uma coisa importante não vou ler esses trechos mas eu vou tentar resumir desde o período da unificação italiana até os dias de hoje houve uma diferença muito discursiva foi realizada na verdade uma diferença discursiva entre italianos do norte e italianos do sul enquanto esses italianos do norte estariam ligados a comportamentos e virtudes relacionados a um homem do norte europeu germânico ou anglo-saxão e essas suas características seriam justamente a honestidade o trabalho a precisão os italianos do sul a eles aos italianos do sul eram atribuídos características e vícios como a preguiça a indolência a pouca o apego o apego muito forte a terra a família as tradições então a gente já tem esse início de estado de formação de estado essa italianidade digamos assim que vai espelhar os valores os valores as virtudes na verdade dos italianos que seriam do norte do norte da península enquanto os vícios todos os vícios desses italianos estariam atribuídos ao sul e as populações meridionais no caso para comentar um pouquinho ainda sobre essa questão desse italiano enquanto branco enquanto um ser que vai espelhar esses valores do norte do homem germânico anglo-saxão com a ascensão do fascismo por exemplo na década em 1938 publicado o manifesto das raças em que se fazia uma diferença muito clara entre italianos e os colonos na África em territórios africanos na verdade a Itália colonizou territórios na África Oriental como a Somália a Etiópia uma parte da Etiópia e uma parte da Eritreia uma parte também da Líbia no norte da África então ao mesmo tempo que se manifesta ele fazia essa distinção entre italianos e colonos obviamente que esses italianos que eles promoviam eram italianos totalmente ligados ainda a uma raça suposta raça ariana esse manifesto por exemplo declarava que a raça e a cultura italiana eram arianas portanto brancas e que era o momento do momento da criatura do fascismo de que os italianos se declarassem francamente racistas bom e para falar um pouquinho sobre o pós-colonialismo italiano eu trouxe essas duas pesquisadoras a Caterina Romeu e a Cristina Lombardi de uma maneira bem resumida no volume publicado em 2014 chamado Italia Pós-Coloniale elas vão partir dos seguintes pressupostos que o prefixo pós ele não vai indicar uma ruptura mas sim uma continuidade das relações coloniais não é que a Itália que as relações coloniais o colonialismo tenha ficado no passado a partir do momento em que a Itália perdeu a segunda guerra a partir da assinatura do tratado de Paris em 1947 pelo contrário essas relações coloniais ainda existem perduraram a Itália por isso que elas reafirmam essa continuidade os imigrantes e seus filhos são tratados hoje como cidadãos de segunda classe na Itália embora os filhos desses imigrantes tenham nascido e criados na Itália devido uma formação totalmente italiana eles ainda assim não são vistos de fato como italianos o italiano verdadeiro entre muitas aspas é claro seria muito esse italiano monorracial branco de apenas uma cultura monocultural também elas vão falar obviamente dessa continuidade também dessas práticas neopoloniais no mundo contemporâneo e mais especificamente na Itália a persistência do racismo e da xenofobia e elas vão mencionar obviamente essa questão da violação dos direitos humanos e o impedimento a uma cidadania plena então a gente cotidianamente vê nos telejornais via com mais frequência nos últimos quatro, cinco anos mas hoje ainda acontece nessa violação de direitos humanos em que quando por exemplo barcos de refugiados aportam na Itália ou o tratamento que é dispensado a esses refugiados aos imigrantes e essa questão da cidadania global eu vou voltar um pouco mais à frente porque é extremamente importante na hora da análise da obra bom dito isso eu vou passar um pouquinho para a análise da obra eu estou usando aqui o romance Ultra Babilônia da escritura de Abachego essa que vocês estão vendo aqui ela nasceu em Roma em 1974 os pais dela são exilados da Somália e tentando resumir obviamente esse romance vai ser uma tarefa um pouco difícil porque é um romance muito grande de fato nós temos cinco vozes que se alternam no romance ao longo dos vários capítulos e especificamente eu vou analisar aqui alguns capítulos relacionados a personagem Zura Lama ela também é italiana de pais somais porém nasceu em Roma e ela também não tem essa ela tem sérias questões com relação a essa a esse considerar-se italiana ela tem uma dificuldade muito grande com relação a isso ela conta a história desde a sua infância ela por exemplo sofreu abusos ela sofreu abuso sexual na escola durante vários anos e isso se reflete na maneira como ela essa identidade muito instável ela não consegue achar uma uma instabilidade digamos assim identitária ela não se sente ela constantemente se questiona com relação a essa italianidade e em determinado momento da narrativa uma prima a chama para fazer uma viagem de estudos de árabe na Tunísia e ela não muito não estava muito satisfeita com o trabalho que ela tinha em Roma ela decide ir com essa prima para essa viagem e eu trouxe um trechinho aqui no momento em que ela vai embarcar para Tunísia e ela pega o passaporte italiano vou ler para vocês puxo o meu passaporte bordô olho Zura la manha eu com o sobrenome da minha mãe mesmo que não seja comum usá-lo eu eu mesmo pessoa carne ossos peso de lucera e tudo eu italiano eu italiano a recorrente dúvida me toma de assalto será suficiente levar o passaporte para demonstrar que sou italiana e se eu levasse também a carteira de motorista e o cartão do cineco sim levarei ele também e o cartão de pontos do supermercado e o cartão da arte e solidariedade e o da biblioteca nacional sim todos levarei todos e também aquele do posto de gasolina tudo ajuda em cada um desses cartões está escrito meu nome em letras de forma a minha residência é na cidade eterna também infelizmente não está escrito que sou italiana mas demonstram que pelo menos vivo aqui reforçam a italianidade do meu passaporte percebo então que ela no momento de viagem ela precisa levar todos os outros desses cartões para digamos assim provar que ela é italiana para digamos assim trazer uma segurança identitária para ela e na próxima situação por exemplo a gente vai ver o episódio que motivou esse digamos assim esse excesso de cuidado aqui nesse episódio por exemplo em outro capítulo ela vai relembrar um momento em que no início da vida adulta ela participa de um programa de intercâmbio cultural chamado Erasmus Mundus acredito que todos nós conhecemos e aí ela faz um intercâmbio na Universidade de Valência na Espanha e ela precisa ir em um determinado órgão administrativo para tirar um documento de residência porque ela precisa abrir uma conta do banco para receber bolsa só que aí nesse momento que ela vai nesse lugar ela é o funcionário pega a carteira de identidade da italiana vira e revira não acredita muito nela e chama alguns guardas e esse aqui é o trecho os caras me levam para uma sala me cegam como uma lâmpada estilo bimuso e me interrocam oh meu Deus interrogaram uma palavra grande me repetem obsessivamente os mesmos temas chave eris clandestina noires italiana puta marica pacificadora de papéis eu me irritei me deixaram sair depois de 45 minutos e uma ligação para a embaixada de Madrid desculpas de todo o comissariado estou pouco me fodendo das suas desculpas entende Zé Migo aqueles foram os 45 minutos mais revoltantes de toda a minha existência pelo colega então aqui nesse trecho nós percebemos nós podemos interpretar aquilo que eu falei lá no início baseado obviamente a parte da leitura sobre o pós-colonialismo italiano de como esses italianos de origem de origem híbrida não gozam de uma cidadania global plena uma italiana negra ela vai a todo momento ser questionada com relação a sua com relação a sua identidade a sua identidade então a todo momento em que aonde ela for aonde ela viajar ela vai ter essa dificuldade de fato ser vista como italiana obviamente chamando muita atenção àquele fato que eu falei lá no início de como essa italianidade é extremamente restritiva ela está muito restrita de fato a pessoas brancas nascidas na Itália por fim para pensar um pouquinho sobre essa questão da identidade italiana a escritora Idia Bachevo não apenas nesse romance mas em outras obras ela vai refletir muito sobre essa questão da Itália ser um país mestiço ela vai relembrar muito esse passado italiano em que vários povos atravessaram esse país e por fim ela vai dizer que a Itália é um país crioulo mestiço embora negue-se a demonstrar isso por fim a identidade italiana ultimamente ela está sendo questionada pelas segundas gerações que são os filhos dos imigrantes que chegaram entre as décadas de 70 e 90 ou seja as últimas décadas do século XX tendo em vista que hoje em dia há vários modelos de famílias não mais monoculturais não apenas de uma raça como as brancas um terceiro momento enquanto grupo seleto essa branquitude italiana nega-se a ver as mudanças mais velozes introduzidas no contexto global pelos imigrantes refugiados e italianos nascidos no exterior ou seja por aqueles de origem cultural transnacional chama atenção inclusive esse fato dos italianos nascidos no exterior porque nós sabemos que o Brasil tem uma comunidade de descendentes italianos muito grande e por vezes essas pessoas de fato que também são italianas elas ainda sim elas quando viajam para a Itália ou entram em contato com algum italiano nascido lá elas também elas sofrem racismo ou xenofobia então a gente percebe como essa questão dessa identidade italiana era muito restreta é um pequeno é um grupo de fato muito sagrado enfim segundo a própria Chego não apenas nesse romance e em outras obras aqui especificamente falando de um recente artigo de jornal que ela publicou ela entende que a italianidade esse sentimento de ser italiano deve ser alargado e não se manter restrito a um pequeno grupo justamente porque a Itália vem de um passado em que há um hibridismo cultural muito grande embora a Itália não desde hoje mas há bastante tempo negue-se negue-se passado mestiz esse passado essas são as minhas referências e muito obrigado 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 Leonardo a gente encerra então as comunicações por aqui e vamos abrir para comentar e os equer e e aí e e Obrigado.